A UFSM recebe cerca de 25 mil estudantes, entre calouros e veteranos, para o início do semestre letivo em seus quatro campos. Entre os ingressantes estão mais de 3 mil novos alunos de graduação, 901 estudantes no ensino médio e técnico e 1.047 de pós-graduação. A instituição conta também neste semestre com 18 intercambistas. Com o slogan A UFSM se pinta de povo, a Semana da Calourada teve início neste 11 de março e segue durante todo o mês. Os calouros participaram de atividades de acolhimento e integração, entre elas o trote solidário e apresentações artísticas e culturais.